Salve meus irmãos, tudo na paz? É com a graça de Deus que eu trago mais uma vez o sacerdote Fernando Parada para mais um programa Parada Espiritual. Fernando, uma boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, boa tarde João, boa tarde pessoal. Hoje vamos falar sobre o nosso retiro. Isso, hoje nós vamos falar sobre o próximo retiro que vai acontecer agora em maio, não é isso Fernando? Isso, dia 16 ao dia 19 em Mairi Porã, São Paulo. Em Mairi Porã, São Paulo. E o interessante, o grande foco desse programa para vocês é que vocês entendam os benefícios que podem estar sendo agregados à vida de vocês quando vocês realizam um processo como esse. Fernando, explica para a gente como é do primeiro dia até o último dia do retiro. Quais são as terapias, o que acontece? Chef, explica para a gente, por favor. Nós vamos começar numa quinta-feira. São terapias energéticas. Você vai ser trabalhado dentro de um ambiente natural. Ambiente onde nós temos rio, nós temos mato, nós temos bambuzal, nós temos... O contato com a natureza já te cura. Então, são quatro dias que o dono está lá em contato também somente com comida natural, evitar carnes, evitar ao máximo tudo que nos faça mal. No primeiro dia, nós vamos ter um encontro com as pessoas, roda de cachimbo. Um dos rituais que nós fazemos é trabalhar com deuses de prosperidade. Vocês podem ver, eu sou devoto de Lakshmi, eu sou devoto de Ganesh, porque eu não sou somente um bandista, eu tenho um leque bastante amplo. Tanto que nesse ritual que nós fazemos, é um ritual de buscar a remoção de todos os obstáculos e chamar a fortuna para a nossa vida. De que forma os deuses fazem a fortuna surgir na sua vida? Trabalhando o seu coração, sua mente, sua ansiedade, para que você consiga fazer a sua própria renda ser mais auspiciosa. Então, tudo que você ganha é algo que te traz sorte. Então, você passa a controlar melhor as ansiedades, todos esses sentimentos de gastar por compulsão, tudo vai embora, porque você sai muito mais equilibrado. Então, no primeiro dia nós fazemos um trabalho de, nós chamamos puja, que é uma oferenda de elementos que são dados aos deuses. Eu trabalho com a egrégora hindu, que no primeiro dia nós fazemos esse ancoramento dessa energia. Porque as pessoas pensam que sempre algum Oxuia, Manjá, não, eu vou para várias outras linhas, para que a pessoa tenha abertura também, para se conectar com outras egrégoras. Então, nós fazemos a oferenda puja a esses deuses que trazem a remoção dos obstáculos, que trazem a fortuna, que trazem o nosso autocontrole. Nós utilizamos também a ayahuasca, que é uma bebida sagrada, milenar, utilizada por várias religiões, ela é utilizada dentro do xamanismo, mas também pela barquinha, pelo santo daime, pela união do vegetal. Então, todas as sociedades antigas fazem uso de plantas sagradas. É um ritual longo, que dura de quatro a seis horas, em que você fica em concentração, o trabalho é musical, e você expurga todas as dores, todas as tristezas, e você entra em estado de conexão profunda com o espiritual. Se você não se conhecia, você passa a se conhecer. Eu posso dizer para você que uma das melhores experiências que eu tive na minha vida foi com a ayahuasca, e eu me livrei de muitos dos meus fantasmas, dos meus morcegos. Eu tenho casos na família de pessoas que fumavam três massas de cigarro por dia, e depois da ayahuasca largou. Ela é milagrosa? Não, você é milagrosa. Você consegue atrair o milagre para a sua casa. As pessoas têm me perguntado, a ayahuasca pode ser utilizada por pessoas que usam drogas? Olha, eu não vou pegar uma pessoa que seja adicto e trazer, toma a ayahuasca nesse período de dois dias que nós vamos ficar aqui, porque ela vai te curar. Mas ela pode curar você que cuida dessa pessoa, de repente o pai, a mãe, o irmão, pessoas que cuidam de pessoas que têm problemas, precisam de uma ajuda espiritual. Existem casos, eu já vi, de pessoas que utilizaram dentro de rituais xamânicos as bebidas sagradas, e conseguiram se livrar de seus vícios. Consequentemente, eu vejo inclusive atores, depois a gente fala sobre esse assunto. Enfim, nesse ritual de ayahuasca é um trabalho de profunda concentração e conexão com os nossos mestres, com os nossos mentores, botar para fora todas as dores, se reconectar. Vamos ter alimentação natural, nós temos terapias energéticas, nós temos Temazcal, que é uma sauna sagrada, onde todos entram e ficam em contato com a Mãe Terra, para renascer. Temazcal é a sauna sagrada que nos faz suar, mas a gente se entende como grupo. Você se aceita, você nasce novamente. Isso é guiado por uma das entidades, normalmente, o Caboclo Arco Íris, que trabalha comigo. Ele vai direcionar a mentalização dentro do trabalho de sauna sagrada. Jurema. Existem entidades da minha família espiritual, que são entidades juremeiras. Então nós vamos fazer um trabalho também com essa bebida sagrada, que vem do nosso sertão. Eu preparo a jurema, eu sou juremeiro. E a pessoa pode dar vazão às entidades que ela trabalha. Então, assim, muitas vezes, porque o trabalho de jurema você não incorpora. O trabalho de jurema você pode incorporar. E eu já vi gente que nunca incorpora na vida, você estava comigo, João, que nunca incorporou e incorporou no trabalho lindamente. É o sonho de toda pessoa receber de uma vez? É um facilitador. Eu posso dizer para você que a bebida sagrada, ela facilita a conexão com os nossos mestres. E aí, de forma natural, você coloca para fora as suas dificuldades e eles vêm. Vamos ter também o trabalho de oráculo, eu vou ler búzios. Nós temos terapias energéticas também, cura xamânica. Enfim, é muito completo. Mas eu acho que a maior cura de todas é estar em silêncio. Silenciar lá para fora, esquecer lá de fora. Toda aquela buzina, todo aquele barulho, tudo aquilo que nos faz mal, toda aquela angústia, deixa para lá. E você vem para um ambiente de natureza e permite para que os deuses, os devas da natureza possam fazer culpa. Perfeito, Fernando. E, sim, você comentou o caso de um ator, por exemplo. Nós temos um caso muito recente, como é o caso do Sábio Assunção, né? Sim, sim. Ele chegou numa situação extrema na vida dele e foi agora para o Acre, né, com os índios. Mas eu, na minha opinião pessoal, eu acho que ele ficou pouco tempo. Eu acho que seria necessário, no caso dele, ficar um pouco mais de tempo, porque os índios têm a capacidade de curar. Nós vamos conseguir ajudar muita gente, mas a sua caminhada na sua cura é individual. Eu creio que se o Fábio frequentar um pouco mais, se direcionar, trabalhar a sua mente, ele se livra de todas essas más ervas. Porque esses remédios são muito sagrados. Não são um remédio substituindo outra coisa. Não é uma coisa para você. Você está usando coisas naturais. Nós vamos usar rapés, porque tem 49 ervas no fetil. São produtos que vêm dos índios para mim. Então, assim, são de excelente qualidade. Eu não uso ayahuasca de qualidade inferior, e sim aquela de muita luz. E utilizo sananga também, aquela cura colírio que arde, mas cura. E utilizo... Ele serve para ter coragem, para curar os seus medos. E utilizo também rapés, vários tipos de rapés, quatro, cinco tipos de rapés, que trazem a cura. Os índios dizem que o rapé cura de dor de cabeça a dor nas costas, né? Então, é bem isso. Ele vai trabalhar energeticamente todos os seus nades e vá sem medo. E se for com medo, deixa o medo de fora, porque ali você vai ser curado pela natureza. Tem gente que se preocupa com dinheiro, né? Não somos o retiro mais caro que existe. Ao contrário, não somos os mais luxuosos. Nós vamos ter os alojamentos, vamos proporcionar também o transporte das pessoas dos terminais, tanto de ônibus quanto de aeroporto, ida e volta, alimentação. Regrada e sem excessos, onde você pode ser trabalhado da melhor forma possível. Mas, assim, o investimento que você faz nisso, você está fazendo na sua vida. Então, vale muito. Eu, particularmente, todas as vezes que eu fiz retiros, na minha vida, antes de me tornar um condutor xamânico, foram as melhores coisas que eu fiz na minha vida. Desde aqueles que eu fiz no Peru, na Bolívia, até esses atuais, que é um presente para mim poder ajudar as pessoas. Você já teve trabalhos comigo? João, acompanha. Me acompanha em quase todos os trabalhos. Me diz a sua opinião pessoal quanto a esses trabalhos. O interessante, numa observação, fora os efeitos, não vamos falar dos efeitos, que a gente sabe que funcionam. Mas a observação, o contato, as pessoas chegam muito na dúvida. E depois do primeiro ritual, parece que existe, digamos assim, não só um acolhimento, mas uma reciprocidade, que todo mundo está ali buscando a cura. Então, parece que existe uma... As pessoas se entendem de uma forma mais facilitada. Não é tanto a utilização do ego das pessoas, quanto no contato umas com as outras, mas sim no entendimento que estão todos ali com uma finalidade, que seria buscar a cura. É interessante ver esse tipo de situação, porque a gente não vê de forma comum, fora do ambiente de trabalho espiritualista. Eu conheço pessoas que já tomaram Ayahuasca comigo, comungaram durante algum tempo, que hoje são mestres, que partiram para o caminho do reiki, que partiram para outras linhagens, que trabalham, inclusive, dentro do shamanismo, de uma forma universal, e estão extremamente felizes. Então, eu creio que você encontra a felicidade. Não sou eu que proporciono, e sim o contato com os devas, com as divindades, com os nossos guias, com os meus mentores, que vão aconselhar aqueles que estiveram procurando, porque, às vezes, a pessoa fala assim, como que eu faço para falar com as entidades Fernando Parada? É lá. Se você não vier no centro, lá você vai conseguir conversar, não só com todos, mas com um ou outro, vai Joaquim, vai Ano, eventualmente o Exu, você consegue ter as instruções deles. Então, assim, eu, são dias que eu me dou completamente. Eu paro tudo na minha vida, eu paro com os búzios, eu paro com as cartas, eu paro de voar. Peço as minhas folgas, e aí quando eu me dedico completamente, saio de lá, esgotado, saio esgotado, mas eu saio tão feliz que eu tenho visto transformações nas pessoas. Isso. Não é nem pelo dinheiro, sim pelo prazer de ver a pessoa bem. Porque eu, por exemplo, eu tive um trabalho, uma multidessa é cara. Metade do lucro que eu tive em um, eu comprei, que já era para o próximo. O lucro que eu tiro em um, eu já guardo dinheiro para alugar o próximo retiro. Então, assim, o que eu digo para você? Não é perder pelo dinheiro, mas para ver a pessoa feliz. Vale a pena, muitas vezes, a gente investir, sim. E não é um chamado para todos. Nós temos quantidades limitadas de pessoas, são poucos. Eu não quero trabalhar com 100 pessoas, não quero trabalhar nem com 50 pessoas no momento. Nós temos uma quantidade X, de uns 3 a 30 pessoas no máximo, que vão ser a nossa família espiritual durante 4 dias. Então, é isso que, é responsabilidade minha, mas é responsabilidade lá em cima de cada um que vai ser escolhido pelo astral. Então, se você sentiu o chamado, se você percebe, é o seu momento agora de se cuidar, venha. É um chamado muito sincero. Nós vamos oferecer, inclusive, uma promoção agora, até o dia 6 de abril. Vamos dar 10% de desconto às pessoas que vierem até nós, através do contato do João. Seja através da Rádio Reforma Interna ou da Reforma Interna. Se quiser contato conosco, e falar, eu vi no programa do João, nós vamos dar esse desconto até o dia 6. É uma forma de ajudar quem vai lá para se ajudar. Perfeito. Olha que boa novidade, hein? Coisa boa aí, meus irmãos. Quem puder, aproveita. Porque até onde você conversou comigo antes do programa começar, já está com pouca vaga, não é isso? É, não temos muitas. Nós temos algumas, mas eu quero preencher com qualidade. Não quero quantidade. Quero preencher com você que está precisando de ajuda, e chegou o momento que você tem o seu tempo para abrir mão desse tempo, e cuidar de você, da sua espiritualidade. É você que eu quero lá. Faça um esforço e venha. Tá certo. Agora eu vou... Com os braços abertos. Eu vou fazer a pergunta que todo mundo vai querer fazer. Você vai estar jogando buzos lá? Vou estar jogando buzos lá. Nós estamos fazendo uma promoção para as 10 primeiras... Se eu não me engano, 10 primeiras pessoas. Não vou pagar pelo jogo de buzos, mas quem quiser também posso separar. Pera aí, pera, pera, pera. 10 primeiras pessoas do contato aqui da rádio. Isso, dá para o contato da rádio. Ah, então tá bom. Nós vamos dar uma atenção especial. Então me desdobra, eu vou fazer o máximo do que eu puder. Tá certo. Meus irmãos, espero que vocês aproveitem essa oportunidade. Quem puder ir, vá para se cuidar. Tá bom? Fernando, mais uma vez, que esse trabalho abençoado se propague ainda por muito tempo. E gratidão é a palavra por eu poder ajudar você e você me ajudar também. Aguardo você no nosso encontro. O João vai estar presente, se Deus quiser, né, João? Traz uma blusa que São Paulo mais de maio é meio fresquinho, mas vai ser um prazer receber vocês. Tá certo. Meus irmãos, fiquem na paz. Obrigado por nos acompanhar até agora. Quem puder ir, repito, aproveite que é uma boa oportunidade para desenvolvimento e cura. E até o nosso próximo programa. Gratidão, pessoal. Beijos. Axé, meu irmão. Axé. O meu irmão. O meu irmão. O meu irmão. O meu irmão. Legenda Adriana Zanotto